Recordo com salvação Saudade, teus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Deste amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei o que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Por que lhe dei meu coração O tempo foi passando As campinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Esta lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu o nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei o que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque lhe dei meu coração Elimino Eu não sei o que esta flor Porque lhe dei meu coração Eu não sei o que esta flor